Primeiramente nós pegamos o bebê, né? É um bebê que está engasgado, né? Colocamos ele no nosso braço, apoiamos ele aqui de maneira firme para poder o quê? A gente ter segurança de fazer todo o procedimento. Vamos aqui, analisamos, vemos essa parte fazer uma inspeção visual para ver se não temos nenhuma obstrução de sólido. Porque muitas vezes um simples pensamento aqui você já desobstrui as vias aéreas, né? Sabendo que a questão do engasgo não é sólida, ela é líquida, o que os pais podem estar fazendo? Eles vão estar vindo com a boca, abrangindo tanto a boca quanto o nariz do bebê e vão fazer duas sucções. Feito isso, não voltou a respiração ainda, nós vamos posicionar a outra mão abaixo aqui na região da mandíbula, firmando a cabeça do bebê e vamos girar o bebê, lembrando sempre de deixar a cabeça ao nível abaixo do tronco. Girou o bebê, nós vamos executar o quê? As cinco tapotagens que a gente chama, que são os cinco tapas na região das costas aqui. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Feito o processo, vira, então prossegue com as cinco compressões. Vai ser na região central do peito, entre os mamilos. Você vai pegar o dedo médio e o dedo anular e vai, ó, compressão. Um, dois, três, quatro, cinco. Comprimiu cinco vezes, volta, mantendo a cabeça abaixo do tronco, repete o processo e todo esse processo será refeito até a desobstrução. Se ele chorou, ocorreu a desobstrução, voltou à questão da respiração. Caso não tenha sido ainda desobstruído e o bebê se tornou inconsciente, nós vamos procurar uma superfície rígida. Vamos, novamente, fazer as compressões torácicas até uma equipe do corpo de bombeiros chegar no local. Legenda por Sônia Ruberti